Agora 7h47, minha gente, tá pertinho, sábado que vem é a nossa vez. Chegou a hora de levar o Ceará para a bancada do Jornal Nacional. E nós temos um recado bem especial agora pra você conferir junto comigo. Olha aí. Oi, a gente tá aqui pra fazer um convite. O Jornal Nacional vai ser apresentado pelo Tiago Rogê, do Jornal Anhanguera, primeira edição, e pela Thaís Lopes, do Bom Dia Ceará. Na comemoração dos 50 anos do JN, é a nossa homenagem ao talento e ao profissionalismo dos colegas do Tocantins e do Ceará. É isso, gente. Sábado vai ser uma oportunidade pra mostrar o nosso trabalho, o nosso povo e um pouco mais da cultura dos dois estados. Falando nisso, fica uma perguntinha, tá? Que a gente vai tirar dúvida agora. O que será, o que será que tem em comum entre cearenses e tocantinenses? É o que a gente vai tentar entender agora com o Tiago Rogê, que mais uma vez madrugou, acordou cedinho pra dar um bom dia pro meu Ceará. E vai contar pra gente agora, né, o Tiago, onde é que você tá? É, meu amigo, força, tá chegando. Como é que tá o coração? E mostra onde é que você está. Já tô curiosa. Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia pra você. Bom dia pro Leal. Bom dia pra todo o Ceará. Deixa eu responder primeiro onde é que eu tô. Olha só, essa aqui é a Praça dos Giraçóis. A Praça dos Giraçóis, ela fica bem no centro da capital Palmas. Essa praça aqui, Thaís, é a maior praça da América Latina. A segunda maior praça de todo o mundo. Praça urbana. A gente só perde por uma praça lá na Indonésia. São 571 mil metros quadrados. É quase uma cidade. Então, eu vim pra cá porque esse é um ponto turístico aqui da nossa capital. A gente tá aqui com o Palácio Araguaia. A gente tem um relógio muito bonito aqui. As pessoas correm de manhã cedinho, já estão aqui se exercitando. Pra mostrar um pouquinho dessas coincidências, dessas paridades entre tocantinenses e cearenses. E olha, eu acho que tem muitas, viu? Primeira de todas. Vamos falar de praia. Eu sei que por aí tem muita praia, né? Uma praia diferente da nossa aqui. A gente também tem praia, só que as nossas praias são mais calminhas, né? Tem aquela praia de água doce. Não tem muita onda. Aliás, não tem onda. Mas assim, como aqui é muito quente, Thaís Leal, a gente precisa se refrescar de alguma forma. Então, por todo o estado, a gente tem praias belíssimas aqui. Cenários, assim, pra tirar aquela selfie, pra se refrescar do calor e aproveitar esses dias todos abençoados. Como eu acredito que vocês fazem aí, né? Um pouquinho com mais agitação, já que as ondas estão por todo o Ceará, né? Bom, Thaís, eu acho que, falando de expectativa, o coração já tá a mil. Quando eu tava escutando agora o Bonner e a Renata falando os nossos nomes, nos anunciando, foi a primeira vez que eu escutei essa chamada, inclusive, eu falei, poxa, agora não tem mais com onde correr, né? Agora é ir lá e fazer bonito, representar bem o Tocantins e representar bem o Ceará, Norte e Nordeste juntos, nessa missão que é tão belíssima, né? Uma missão de comemorar um jornal que é emblemático, um jornal que ele é tão assistido por todo o país. Agora, vamos falar um pouquinho das nossas características em comum. Vamos falar de alimentação? Eu sei que o povo do Ceará gosta de comer bem, viu? Quem for aí do Ceará e vir pra cá, pra capital, ou pra qualquer lugar aqui do estado, vai comer muito, sabe o quê? Pequi. É, esse fruto do Cerrado faz sucesso entre quase 100% dos tocantinenses, viu? É um sabor muito forte, característico, mas olha, aquele arroz com pequi, meu Deus do céu, deixa a comida muito mais saborosa, viu? E aí, Thaís, o que você achou disso? Olha, Tiago, eu confesso, eu nunca comi arroz com pequi, minha mãe simplesmente adora, mas vendo ali na panela, sendo preparado, eu fiquei com água na boca, viu? Deu vontade de provar, mas olha, eu vou levar algumas coisinhas gostosas daqui também, inclusive pra você, viu? Eu, Tiago Rogê e eu estamos fazendo essa pesquisa com os telespectadores, né? Pra saber o que a gente leva de presente pro William Bonner, pra Renata Vasconcelos. Se preocupa, né, meu amigo, tem pra você também, aqui tem castanha, tem rapadura, tem uma cachaça artesanal, não dá pra levar um cuscuz pronto, que tem que ser comido quentinho, a tapioca, então, com qualquer recheio que você possa imaginar. Acho que você vai, você iria voltar com uns quilinhos a mais pro Tocantins depois do JN, viu? Ó, um beijo grande, a gente vai conversando, não dá não, né? Tem que segurar, pois é, mas ó, tem muita coisa gostosa por aqui também. A gente vai conversando, viu? Segura a expectativa, amanhã, gente, amanhã, eu e Tiago Rogê já vamos viajar pro Rio de Janeiro, então esse é meu último bom dia antes do JN, vai ser um momento muito importante pra todos nós, não só pra mim, pro Tiago, mas para todos os cearenses e tocantinenses. É o boa tarde do Tiago com o meu bom dia, fazendo lindo, boa noite, como a gente já disse aqui. Um beijo, um abraço pra você, Tiago, obrigada. Vamos falar de esporte agora, vou me despedindo aqui do Tiago, agora são 7 horas mais 49 minutinhos, vou voltar aqui pro meu outro parceiro, o Léo, o teu filho. Vamos falar de esporte porque... aqui nós vamos lá.